Futuro indefinido. Fernando Lázaro dá aval e trio pode deixar o Corinthians de última hora. A tendência é que eles estejam deixando a equipe paulista por não estarem nos planos para 2023. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no timão. O Corinthians segue atento ao mercado, buscando nomes que possam reforçar seu elenco e acertar algumas definições dentro do atual elenco do timão. Existem muitas especulações sobre peças que podem chegar ou sair do Parque São Jorge em 2023. De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do portal Meu Timão, três jogadores podem estar deixando o elenco do Alvinegro do Parque São Jorge. Tratam-se de três jovens que pertencem ao clube e estavam emprestados durante essa temporada. Os jovens meio-campistas Mandaca, Matheus Jesus e o zagueiro Caetano não devem seguir no Corinthians no ano de 2023. Segundo o site. Os três jogadores têm futuro indefinido no Parque São Jorge e a tendência é que eles estejam deixando a equipe paulista por não estarem nos planos de Fernando Lázaro. Antes de continuar, é muito importante que você deixe seu like para o YouTube e continuar divulgando outras notícias do timão para você. Dos três nomes citados, a situação de Mandaca e Caetano são as que mais chamam atenção. Os dois se destacaram na última temporada e despertam o interesse de outros clubes, que querem reforçar seus elencos para a próxima temporada. Vale destacar que até o momento, no que diz respeito à chegada de reforços, o timão tem acertos encaminhados com o jovem lateral-esquerdo Matheus Bidu e com o atacante paraguaio Ângel Romero, velho conhecido da torcida do Corinthians. Agora me conta aí. Você acha que esses jogadores farão falta no elenco do timão? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Essas foram as últimas notícias do Corinthians. Espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.